E para refletir e viver a Semana Santa, o Tribunal de Justiça iniciou sua programação especial com uma via sacra, terminando na procissão do Senhor dos Passos e Missa Campal na Praça João Pessoa, em frente ao Palácio da Justiça. Magistrados e servidores do Tribunal de Justiça da Paraíba realizaram na tarde do dia 11 de abril uma via sacra nas instalações da Corte de Justiça. A via sacra teve início na Capela do Tribunal e logo em seguida percorreu várias dependências do Palácio da Justiça e do anexo administrativo. A caminhada de fé encerrou-se no gabinete da presidência. Senhor Jesus, eu te entrego o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, para que Nossa Senhora, ao teu lado, possa interceder diante de todas as nossas necessidades. E aqui, nesta casa, nessa gestão, Cristo reine hoje e para sempre. Amém! Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar. Tomando a direção. Se eu tenho ação de espíritos espaços pra encher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, assim, teu poder, teu corpo sentirá. Irmão, Senhor, saber que estás presente aqui, reina, Senhor, neste lugar. Em seguida, padres, religiosos, magistrados, servidores e autoridades aguardaram nas escadarias do Palácio da Justiça o início da procissão dos passos. Tradicionalmente realizada pela Igreja Católica, a procissão foi conduzida pelo arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagoto, que reuniu cerca de 5 mil fiéis. O arcebispo Dom Aldo Pagoto falou sobre a importância da fé no dia a dia das pessoas. Este sangue de Redentor cairá sobre nós como uma chuva abundante de graças, de purificação, de conversão. O grande encontro na vida, superando todos os desencontros, reside nesta cena. Em seguida, padres, religiosos, magistrados, servidores e autoridades aguardaram nas escadarias do Palácio da Justiça o início da procissão dos passos. Tradicionalmente realizada pela Igreja Católica, a procissão foi conduzida pelo arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagoto, que reuniu cerca de 5 mil fiéis. O arcebispo Dom Aldo Pagoto falou sobre a importância da fé no dia a dia das pessoas. Este sangue de Redentor cairá sobre nós como uma chuva abundante de graças, de purificação, de conversão. O grande encontro na vida, superando todos os desencontros, reside nesta cena da paixão. Nosso Senhor derramará o Seu sangue sobre nós, não para condenar, sim para nos salvar eternamente. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Maria. Para sempre seja louvado. Oh Maria, oh Maria, concebida, tem tentado.